O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui o Ganesh Da a ser uma Olá, Saito Olá Você está aqui? Estou 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 Se você quiser, você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. E aí E aí E aí E aí Olá, olá, olá. O que é isso? Ok, ok Ok, ok Oh, vai Marked a location Marked a location Marked a location Marked a location Vamos lá. 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 Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Ok, ok. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. E... Não dá para ler um forai. Cascam. Não dá para ler um forai. Eu vou te dar um forai. Eu vou te dar um forai. Eu vou te dar um forai. Ok. Eu vou te dar um para ler. Vou te dar um para ler um para ler. Eu vou te dar um para ler. E aí E aí E aí E aí Vamos lá A gente não conseguiu. O que é isso? E aí 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 Ok E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não entendi, é? Apenas a a ver Com certeza Não estou bem Eu não entendi a qualquer coisa Eu não entendi a gente Bem, não entendi a gente Eu não entendi a gente Não tem nada de erros. Não tem nada de erros. Não tem nada de erros. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Olha! O que é isso? O que é isso? o 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 Ok Sim Ok 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 No 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 Ok Ok Impressive No No I'm really sorry No I'm really sorry Hold your positions The homepage Noob 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 Hmm Okay Someone has been here Noob 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 O que é isso? Eu preciso consumables Eu preciso Help! What do you think? I can't see it Where do I get back? I get back You can't get back Good job Good job Good job Good job Good job Good job É isso aí. Muda, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei em baixo É isso aí Cheguei Finisce no dia É só que ainda quem já está A zona do geral A zona do geral A zona do geral Cheguei no Eu perguntei basicamente Nós ficaram de resistindo 2 números Olha comprando Metano dedão a sua busca Tome�� calma Ai doutor Carol Eu não quero Por quê? O que é que é isso aí, Gula? O que é que é isso aí, Gula? O que é isso aí, Gula? O que é isso aí? O que é isso aí, Gula? O que é isso aí? O que é isso aí, Gula? O que é isso aí? 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 O que é isso aí, Gula? O que é isso aí? O que é isso? Form up on me Follow me Watch out 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 I'll drive Form up on me Watch out 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 Ah, ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? o 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